Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys! Estou aqui com o amigo da onça... Olha lá Peter, olha lá, será que é? O que amigo da onça? Você acha que você já viu? Peter, eu acho que eu vi uma olhinha, Peter! Ah não, não, eu acho que não, eu acho que ele ainda tá misterioso, amigo da onça! Bom, e o que a gente tem pra falar pra vocês hoje é sobre... O mistério do Boto Cor-de-Rosa! Que a gente tá até deitado aqui esperando ele chegar pra não cansar, né meu Deus? Sim, Peter! Porque a gente tava esperando, Peter, que no e-mail de ontem o P.K.S.D. fosse falar alguma coisa! É, eu acho que todo mundo já tá sabendo que tá rolando, quer dizer, que tá rolando não, que tá nadando no ar! Tá correndo no Pet Parade um Boto Cor-de-Rosa! A gente já fez um vídeo lá no canal Peter Games, que a gente jogou no Pet Parade e acabou vendo o Boto! Ele apareceu, apareceu! Apareceu, então isso quer dizer que ele já tá no jogo, né amigo da onça? Sim, Peter! Mas sabe onde ele não apareceu? No e-mail de spoiler de ontem! Tava todo mundo esperando! Tava todo mundo esperando que fosse ser dito alguma coisa sobre a chegada desse Boto Cor-de-Rosa! Mas não, não revelaram nada! O Petrinho tem uma notícia, Petr, muito grave pra dar! Ah, peraí que eu vou ficar até em pé então, amigo dão! Espera aí que eu fiquei até tenso! Qual a notícia? Eles não falaram no e-mail ontem, né? Não! Então você acredita que hoje eu joguei bastante Pet Parade, joguei bastante, bastante! Ele não apareceu nenhum minha! Nem uma vez! Nem uma vez! E ele tava aparecendo mó fácil! E daí eu cheguei a pensar, será que eles tiraram o Petr? Será? Mas foi de uns tempos pra cá, porque eu joguei e ele já apareceu várias vezes! Mas hoje, hoje, hoje! Hoje mesmo! Ele não apareceu nenhuma! Entendi, amigodão! Será então que foi vazamento e não era nem pra ele ter aparecido no Pet Parade? Petr, será que era a coisa que eles estavam preparando pra uma atualização lá, 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 lá? Tá bom, amigodão? Lá na frente! E daí acabou que colocaram errado, Petr! Bom, mas para pra pensar! No outro e-mail que o PKXD mandou pra gente, eles revelaram essa foto aí, ó! Que mostra alguns pets temáticos que vão voltar aqui pro PKXD, certo? Mas não chegou nada! Não chegou ninguém! Pois é, vão até olhar aqui na lojinha Porque sabe como é, né? Vai que a gente tá falando Ó, tem o Red, mas beleza O Red eu acho que já tá aqui há um certo tempo Por mais que ele seja temático Ele não tava naquela foto Tô procurando por aqui, ó Não tem, não tem E ainda vão chegar esses quatro pets Na verdade eles vão retornar pro jogo, né? Porque eles já estiveram por aqui Essa fofura dessa pônei aí Que é uma homenagem a My Little Pony Aí tem o pet que a gente chama de Sonic Que é o Ouriço Azul Tem também o Axolot super fofo E tem também essa coisa fofa aí Que é um Triceratops roxo Sim E aí, amigdão, sabe? E o Boto de Chapéu Que não tem, Peter, que não chega E ninguém falou nada Ninguém falou nada Do Boto cor-de-rosa E o mais engraçado mesmo É que, vamos dizer Se a próxima atualização Pode ser o Ano Novo Lunar O que o Boto cor-de-rosa tem a ver Com o Ano Novo Lunar Que é o Ano Novo Chinês, né? Eu acho que adiantaram as coisas Que não era pra adiantar Será, amigo da música Que ele apareceu furando a fila? Peter, pode ser Porque agora não tá mais É, verdade, verdade Agora ele deu uma assumidinha Turma, escreva aí embaixo Nos comentários O que vocês acham que aconteceu Ele apareceu sem querer querendo Não era pra ter aparecido Ou se foi um spoiler Intencional Pra ele aparecer logo mais Semana que vem ele tá aí É, logo mais Semana que vem Na próxima atualização também Bom, se bem que ainda Essa semana Algo vai acontecer, né? Vai Entre quinta e sexta-feira Alguma coisa vai acontecer Se bem que Quando é a atualização Que não precisa atualizar Só chegam novos itens Acontece na quarta Mais conhecido como é amanhã Sim, Peter É verdade, amigo da onça? Sim, Peter Então vamos fazer o seguinte Vamos ficar muito ligado Muito, muito, muito ligado Mesmo Porque a qualquer momento Ele pode chegar E é claro que se ele chegar A gente volta aqui Conta pra vocês em primeira mão Mas vai deixando aí Nos comentários O que é que vocês acham? Foi um spoiler? Ele apareceu sem querer querendo? Ou foi um spoiler de aparecer? Porque ele já já vai estar chegando Olha! Olha! O que? Olha! Você tem todas as coisas Ah, amigo da onça O que foi, Peter? Trollagem nessa hora Tava cantando, Peter Ah, tudo bem, vai Então se você gostou desse vídeo Já deixa seu like Se inscreva no canal Pra não perder nenhuma novidade E nos vemos no próximo vídeo Um abraço do amigo Peter E... Um abraço do amigo da onça Tchau, pessoal! Tchau! 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 Tchau!